Oi gente, tudo bem? Letícia Pazeiro da Caras e hoje a gente veio com um assunto que tá dando o que falar na web e pô, prestes a entrar no altar, Tayla Ayala e Renato Góes têm sua lista de presentes de casamento vazada na web e olha que nela tem algumas exigências bem diferentes, viu? É galera, aposto que vocês estão curiosos pra saber o que os pombinhos pediram pros convidados, né? Então fica aqui com a gente, não perde nada que a gente vai te contar tudinho. Tayla Ayala e Renato Góes já estão se preparando pra entrar na igreja, faltando apenas um mês exato pro casamento que promete parar o Recife no dia 5 de outubro. Os pombinhos estão resolvendo os últimos preparativos pra cerimônia na capital pernambucana e nós já estamos super ansiosos pra saber tudo o que vai rolar, né? Bom, mas entre tantas coisas pra resolver, antes da data especial, uma informação sobre o casamento foi divulgada e acabou virando assunto entre os internautas que não pouparam comentários nas redes sociais. Segundo informações divulgadas pelo Jornal Extra, pensando no conforto e na praticidade pros seus convidados, os noivos elaboraram um convite virtual pra que seus amigos e familiares consultem um site protegido por senha, produzido pelos pombinhos. No endereço eletrônico estão todas as orientações pra quem vai chegar de outras cidades, como sugestões de hotéis, localização, passeio e também uma longa lista de presentes. Em que o item mais caro é uma geladeira dessas com duas portas, no valor de nada menos que 7 mil reais. Também estão entre os mimos pro casal um liquidificador modelo Retro, que custa 1.100 reais, uma TV de plasma no valor de 4 mil, uma fechadura digital com código que dispensa chaves por 900 e um moedor de pimenta de 180 reais. E aí, gente, o que vocês acharam dos preços? Dá pra pagar? Tá meio salgadinho? Comenta aqui pra gente. Qual desses presentes citados vocês presenteariam, né, os pombinhos? Conta pra mim também. Bom, mas brincadeiras à parte, pra quem não sabe, Thayla e Renato vão se casar na Basílica e Convento de Nossa Senhora do Carmo e também vão receber os amigos e familiares pra uma festa no Instituto Brenando, que tem um estilo meio medieval, como um castelo e também funciona como um museu. Meio chique, hein? Eu gostei disso. Vale lembrar que Thayla e Renato assumiram o namoro em dezembro de 2017 e o pedido de casamento aconteceu no Réveillon, em Caraíba, na Bahia. Na época, a Thayla até comentou que levou o amado pra conhecer a Vila da Magia e como ela mesma disse, ele fez a mágica acontecer mais forte do que nunca. Que fofíssimo! E claro que Renato também não iria deixar de postar a sua declaração no Instagram, né? Pra comemorar o noivado, o ator homenageou a amada com uma linda foto e escreveu assim na legenda, ó. Sobre o sorriso mais largo e o momento mais feliz da minha existência. Sobre o dia em que a mulher da minha vida disse sim. Meu amor, eu te dou a minha mão pra que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso, não quero e não vou fazer sozinho. Uma linda família de amor. Te amo. Ai, gente, que lindo! Bom, agora que o casamento já tá quase chegando, nós aqui da Caras queremos desejar ainda mais felicidades ao casal e esperamos por novidades no evento, hein? A gente volta pra contar tudo pra vocês quando rolar esse festão, combinado? Por hoje é isso, galera. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece, se inscreve no canal e dá o like no vídeo também. Beleza? Beijão! Você já conhece o Sportbus? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse esportbus.uol.com.br e siga a arroba esportbus.br no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time! E aí